Você sabe que dia é hoje? Hoje é o dia do aniversário do... Do papai Muito bem, meu amor! O que você acha da gente fazer uma surpresa pra ele? Só que é segredo, ele não pode saber? Eu acho Papai, vou fazer uma surpresa que eu muito amo o olho, papai Ele não pode contar pra ele ainda não, ele não sabe, é surpresa Papai, eu resolvi uma surpresa pra ele Você vai se ensar, papai O que você vai fazer, meu filho? Um bolo com morango Ah, você quer bolo com sabor de morango? Filho, é surpresa Eu tô aqui, mamãe Você tá? Mas, papai, eu tenho uma surpresa pra você, papai Ah, não acredito Papai, tem um morango Ai, meu Deus, não acredito Surpresa pro papai? Aham Ah, eu quero ver essa surpresa Surpresa! Papai Surpresa Eu amei Ai, meu Deus E aí E aí